Oi, eu sou o Cleber Caramelo, estou aqui em Brasília, no Gilberto Salomão, na Up Energy. A galera veio assistir essa mulher aqui. Para com isso, mulher. Então dá mãozinha para o tio. Voltinha. É verão! Sul, fala uma coisa para mim. Eu sei que você é brasileira e eu lembro de você competindo lá por Santa Catarina. Apesar de morar em Brasília, eu sei que você foi competindo no Sul Brasileiro. Vem pertinho. Está morando lá fora, em Miami, é claro, né? Há quanto tempo? Então, estou morando em Miami tem quase três anos. Competi realmente no Sul Brasileiro, em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, tem um tempinho já. Foi minha primeira competição, peguei quarto lugar e depois disso fui para Miami, competi no WBFF e ganhei a competição. Por que mudar do Brasil para Miami? As oportunidades são melhores como atleta, profissionalmente, ou só porque Miami é muito mais legal do que aqui que não tem praia? Eu diria que são as duas opções, hein? Miami é bem legal, eu amo a cidade, amo as oportunidades que a cidade traz. Enquanto atleta, nós somos extremamente bem vistos lá. E a confederação do WBFF, ela realmente é uma confederação que, na minha opinião, ela traz a feminilidade da mulher. A categoria? A categoria Fitness Diva, tá? Ela continua sendo um corpo musculoso, um corpo bem feminino ainda também, né? Legal! Fala pra mim, então, está treinando aonde em Miami? E quem são seus patrocinadores? Então, lá em Miami eu treino na Equinox, na LA Fitness também. Aonde elas ficam, mais ou menos? A Equinox, ali na 5, tá? Na Rua 5, de Miami Beach mesmo. E a LA Fitness, ela fica em Downtown, no centro da cidade. Que é aquela que os aparelhos são rosa, roxo, alguma coisa? São rosa, são rosa. E a Anatomy é ali na 15, tá? Ali em frente à Lincoln. E um grande patrocinador meu, no caso, hoje em dia, é a Nutrex, que é a de suplementos, juntamente... A mesma da Larissa? A mesma da Larissa Reis, né? A Loiria Morena, brasileiras e brasilienses. Não anda, não! Mais algum patrocinador? Não, no momento, não. Agora tem uma outra pergunta. Eu sei que você e meu patrão, o Jim Carrey de Miami, Kit Sanderson, estão começando a desenvolver uma coluna. Conta desse projeto? Então, a coluna com o Kit, tá bem legal, né? Porque a gente tá conversando sobre o assunto. É uma coluna que dá dicas fitness e dicas de nutrição também, juntamente com a minha nutricionista, que é daqui de Brasília, Natália Tarturci e o Daniel Oliveira. Estamos desenvolvendo dicas fitness bem pontuais pra atletas específicos mesmo, direcionado pro esporte mesmo, pra bodybuilder. Então, assim, a gente tá trabalhando bastante no intuito de desenvolver dicas específicas pra competição. Então, é uma coisa bem interessante que tá acontecendo, porque a galera tá realmente interessada e tá lendo mesmo, né? Então, assim, a gente tá... Eu acredito que vai ser lançada agora em abril essa coluna e vai fazer bastante sucesso. Duas perguntas? Continua vindo pra cá. Foge não, mulher. Duas perguntas. Vou te ver competindo quando? E a segunda pergunta. Vou te ver no Arnold Brasil? Então, eu vou tá competindo agora no Canadá, na segunda semana de abril, tá? Já tô em preparação, já tem um tempinho. É, super perto. E também vou tá no Arnold Brasil aqui esse ano, se Deus quiser, pela Nutrex. Vou tá lá com Larissa Reis e toda a galera e espero ver todos lá. Rede social. Essa mulher tem... Essa mulher tem seguidor pra caramba. Rede social. Quem não te segue ainda, Su? Mas antes eu vou falar a minha, arroba caramelo personal, caramelo com C2L, porque senão vocês esquecem. Quem não te segue ainda, Facebook e Instagram. Passa pra gente. Quem não me segue tá perdendo, hein? Posto todo dia, dica, foto, olha. Então, quem não me segue no Instagram, arroba sulasmar, S-U-E-L-A-S-M-A-R, arroba sulasmar no Instagram. E no Facebook, facebook.com barra sulasmar. Segue aí, não vai se arrepender. Então, vamos lá. Agora eu vou terminar essa jogada. Eu sou o Kleber Caramelo, tô aqui em Brasília, na Up Energy, a loja da minha patroa Juliana. Sul, faz de novo. Eita, ferro. Até me embananei aqui. Pela Revista Muscular Development Brasil, filial da maior revista de musculação do planeta. Su, dá a mãozinha de novo pro tio. Caramba, tomei duas cabeladas nessa entrevista. Beijo pra todo mundo. Beijo, gente. Um prazerzão estar aí com vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.